Música Daí galera, chefe novamente na área, a gente volta com Brasil e China, frente China, Brasil A contra China B 2-1 para o time chinês que mostra a força do Asia Vampires 2 chinês no Asia Vampires no campeonato Nations Cup 2017 Copa das Nações Jogam no mapa de Ghost Lake os jogadores brasileiros da cor azul, Fire de Espanhóis, Goku de Unos, Alive e KGB que substitui o Bru de Mayas E brasileiro Ryut de Mongols, Jofre de Mayas no time chinês, Lupe volta para o jogador time chinês, jogando de chineses, CL joga de Mongols E Tim, o tradicional player chinês conhecido mundialmente de Unos no mapa de Ghost Lake, joga aqui o brasileiro Fire fazendo função de pocket do brasileiro, Alive frontal do jogador adversário, Tim Dor de cabeça lá para o jogador Alive, joga de pocket o CL do Tim, do outro lado o pocket o UP, muito bom jogador chinês, com o pocket dos Mayas que faz frontal do Ryut e fechando aqui pocket o brasileiro Goku galera Fase ainda de qualificatória de grupos, o grupo B, estes jogos são 4 partidas entre cada uma das equipes, num total de 12 jogos, então o Brasil mesmo com as derrotas pode se recuperar frente a equipe chinesa A gente sabe que a equipe chinesa de formação mais forte é do atual top 1 mundial SEO, também Lix e também Feng Xin, essa galera é os atuais campeões mundiais no Age of Empires 2 Vamos fazendo aqui a conferência que o jogador brasileiro, de pocket espanhol, se ele vai optar por cavalos ou ele vai fazer como Lix o pesadelo dos conquistadores espanhóis O Lix é muito bom player fazendo essa função, 3, 4 games ele detonou com o time brasileiro, formação B galera, naquela oportunidade contra os times adversários Vamos aqui analisar como é que vai funcionando ali, o brasileiro vai dificultando todo o esquema ali de coleta daquele board do seu adversário, o brasileiro Fire Ele pegou 3 ovelhas ali para trazer para o jogador alive, vamos fazendo a conferência aqui agora, como que vai funcionar todo o esquema no Age of Empires 2 Versão clássica, Vubli em parceria com a Alcezone galera, a Alcezone já tem pelo menos aí uns 12 anos de funcionamento A Vubli já completando 10 anos agora em 2017, já faz bastante tempo, faz uma década que a Vubli está em atividade desde o ano de 2007 No começo era uma comunidade simples, depois foi se aperfeiçoando, foi tendo patrocinadores Uma das formas que eles arrecadavam dinheiro era com usuários premium para eles arrecadarem dinheiro para manter o sistema, atualizações E agora o Age of Empires estão voltando à sua forma antiga, lógico que não mesma força bem nos primórdios Na parte de esportes com esses torneios que valem uma boa premissão em dinheiro Tendo cada vez um suporte mais melhorado para a comunidade mundial do Age of Empires 2 São 26 de pop para o jogador ali conhecido como Fire Ele vai fazer ali pessoal, a estratégia base, ele não vai trabalhar com conquistadores O brasileiro Fire, no time adversário não tem nenhum jogador com a parte de chineses Dando pessoal continuidade, esse recorde game foi dividido em 3 partes, problemas Então a gente faz ali uns cortes, vamos conferir, o brasileiro Fire vai trabalhar com a estratégia de cavalos Basicamente na parte estratégica no mapa de Lago Fantasma A gente já confere aqui agora o team sendo druxado pelo brasileiro Alive Que até então jogou apenas as duas últimas partidas Essa aí anterior, ele estava de reserva galera E agora o Alive faz parte da formação principal do time brasileiro mais forte no torneio Até então não diria que é o mais forte, fica muito parelho No outro time a gente tem Dogão, Fiege, temos também o brasileiro Miguel e também o brasileiro Lá Stark Galera, a gente confere aqui agora como é que vai avançando ali a briga para o jogador team Que vai tendo ali o esquema de Skir e Arker na parte estratégica O brasileiro Alive aqui de Mayas, ele faz sempre essa função na parte da civilização dos Mayas A gente conferiu ali agora todo o fechamento bem arquitetado pelo jogador Joffrey Ele sempre joga de Mayas, desde as antigas ele faz essa função na equipe chinesa O jogador Joffrey Aqui a gente vai aqui analisando ali o scout do brasileiro Fire Está praticamente aniquilado, já não tem muito o que fazer aquele scout Pessoal, vamos conferir se ele consegue ali fugir Perde ali o scout, o brasileiro Fire Do outro lado a gente vai conferindo, provavelmente todos os players vão partir Para a estratégia Castle Age nessa partida Vamos conferindo aqui alguns arqueiros do jogador Hilt Atravessando do outro lado do mapa Para cima do time adversário Ele vai colocar galera os arqueiros lá por cima Por trás da área do pocket da cor amarela O Up, o Up é muito bom jogador Vamos analisando aqui por enquanto Todo fechado, vai dois estábulos O brasileiro Fire fazendo aqui o seu Castle Age com pop 29 base Vai soltando aqui agora os cavalos ali na parte estratégica Vai fazendo os Ups adicionais no sistema econômico O brasileiro o mais bem atualmente qualificado no ranqueamento top 5 mundial O Observe Fire 2 350 mais ou menos é o seu ranqueamento pela plataforma da Vubly galera Vamos aqui analisando, continuando a parte de cavalos do jogador Goku Com a excelente civilização dos Ups que tem como alvo atacar o jogador CL Na parte da esquerda Já que o player aqui está, o Up está mais concentrado para a esquerda Está tendo uma inversão aqui por enquanto de ataque Na direita Vamos andar aqui conferindo o jogador Goku O Ryuki é top score do time brasileiro Na parte de pontuação Todo fechado O time brasileiro fazendo aqui uma linha Como a gente vai analisando aqui de subida Por enquanto vai aqui agora o cavalo ali do CL Tentando pegar o jogador brasileiro Que tem aqui vários arquivos O Alive subindo O Alive vai mostrando agora mais força Eu creio que o Alive é mais jogador com certeza que o Bru Ele já tem mais bagagem aqui no Age of Empires É mais confiável colocar o Alive na minha opinião Do que o próprio Bru galera O Bru é um bom player Mas o Alive é o Alive O Alive já foi top 1 mundial O Alive já foi 2.500 pela Vubli Quase 2.600 em uma oportunidade Ele liderou o ranqueamento mundial Ele é um dos únicos brasileiros Ele, o Ryuki e o Fire São os brasileiros que lideraram o período O topo mundial do Age of Empires 2 Se não me engano o Dogão também conseguiu Uma vez já pegar o top 1 Aqui a gente vai conferindo agora a chegada Do Alive na parte superior ali da base do Pocket O jogador CL dos Mongóis Vai tendo aqui agora ali Deslocamento de 3 cavalos do Up Ali na parte superior direita Vários arqueiros aqui do jogador Geoffrey no meio do mapa Ele vai unificando ali os grupos De unidades militares No mapa de Ghost Lake Lá em cima Muita briga O Goku mais o jogador brasileiro Fire ali vão fazendo a junção estratégica No game 3 cavalos aqui do Up Pra pegar ali agora a parte econômica do brasileiro Os arqueiros do Ryuki se deslocam aqui Pra tentar proteger a base do seu Pocket Na esquerda A gente já começa a conferir aqui agora Pessoal Uma preparação de Rush Pra cima do brasileiro Ryuki Vai tendo um problema Juntando aqui o Geoffrey Mais o Up Vão pressionar o time brasileiro No setor da esquerda ali Do mapa Do seu adversário Aqui a gente vai conferir agora o problema Mangonel que vai subir Pra pegar Vai precisar ali pessoal De muita coisa Pra auxiliar o brasileiro No sistema estratégico Vai ter um problema sério Aqui agora O brasileiro Ryuki Que precisa urgente Da chegada de unidades militares Ali pra auxiliar O seu Sistema defensivo Galera X de dois lados O jogador Tim Por enquanto Fechado lá Com o nos tentando Fazer A coisa acontecer Na esquerda agora Vários X ali Para o jogador Ryuki Com muita chegada Do seu adversário O jogador Geoffrey Que vai fazendo ali Uma combinação estratégica Tem agora os cavalos ali Pra quebrar aquela Mangonel Vários cavalos No vi muita dificuldade Aqui agora Uma combinação Pesada do time chinês Pra cima Da equipe brasileira No mapa De Ghost Lake Vários cavalos agora Do jogador Goku Ali pra fazer Pessoal suporte estratégico O jogador nível 2000 Mais pela Vubli Vai aqui agora Avançando O Ryuki Começa aqui a fazer uma Defesa E uma virada estratégica Tendo cuidado O jogador dos maias Vai perdendo Toda a sua parte Ele militar Forte Sistema defensivo Do brasileiro Ryuki Na partida O jogador Fire Vai avançando Inclusive o Fire Foi dar uma força lá Com o cavalo E ataque Mais dois E defesa Na parte estratégica Pra ajudá-lo E o seu ponta Aqui a gente vai Compreendo agora A chegada De vários CAs Por parte do Team Monkeys E também ali Cavalos do CL Mas O time brasileiro Vai tentando se organizar Aqui na defesa Vários cavalos Do jogador O pinta Três jogadores Aqui se auxiliando O jogador Fire Tendo um suporte Lá pessoal Pra arrancar Todo aquele ataque Do time chinês Na parte superior Agora Outro problema Lá para O jogador Brasileiro Alive Muita coisa Que agora Pra cima Do time brasileiro Na parte superior Com o jogador Dos maias O brasileiro Não foi ali Não tem um castelo Ele deve buscar Ainda Pedra suficiente Pra fazer A questão Do seu castelo Quase pegando A área imperial O brasileiro Fire Que vai certamente Buscar Os paladinos Dos espanhóis Aqui a gente vai Compreendo vários Cavalos do Goku Com a civilização Dos humus Ele tem aqui Várias unidades Distribuídas Pela parte esquerda Do mapa Tem que ter cuidado Contra aquela Mangonel O brasileiro Ryuchi Que perdeu ali Muitos arqueiros Importantes No seu sistema Ali Militar Dificuldade Pro Ryuchi O Jofre Vai fazendo Uma bela partida Dificultando A vida Do jogador Brasileiro Vários Cavalos Ali Por parte Do Ufi Os dois Aqui Vão fazendo Frente Aos dois Brasileiros Aqui Nessa ponta Galera Impressionante Ali A força Muitos arqueiros Do jogador Jofre Ele tem Muita solidez Muita experiência No age Vários anos De gameplay O chinês Jofre Aqui A gente vai Conferindo O Jofre Já pegou Mais ou menos 2.300 No seu auge Na questão De Ranqueamento A gente vai Conferindo Agora ali Fechamento Superior Travada Vários cavalos Que vão se Converter Em cavaliers Do O Brasileiro Mas bem Qualificado Na partida Por enquanto Na questão De pontuação Para cima Do pocket Adversário Da cor amarela Galera O Ufi Que se prepare Porque vem Um rush Violento Tem cavalos Do CL Para auxiliar Contra o Brasileiro A chamada Inversão De pontas Vai tentar Pegar agora Toda A base Do Mayas O Brasileiro Vamos cumprir Agora A conversão Dos cavalheiros Do Brasileiro O primeiro player A pegar Imperial Na partida Frente Aos jogadores Chineses Adversários Aqui na parte Inferior A gente vai Conferindo agora O jogador Adversário Team Fazendo aqui A busca Econômica Para matar Os rios Do seu Adversário Na esquerda Vários Cavalos E também Ali cross Pegando Toda a economia Do Brasileiro E eles vão Pressionando O Joffrey Pega imperial O CL Pega imperial No time chinês Já Para dificultar O time Nessa hora Que as travadas Começam Acontecer Mais força Lá Do jogador Alive Avançada Para tentar Pegar o jogador Adversário Chinês Team Vamos conferir Aqui agora Pop quase Máxima Pega Pega o Pega o Também A área Imperial Com a Civilização Dos chineses Ele vai Fazer Os camelos Ali Na questão Estratégica Vai buscar Aqui como a gente Confere Várias Unidades Adversários O Blizzard Fire O time chinês Vira Vira na pontuação Dos espanhóis Mas o jogador Alive Vai Ruxando O time Aqui pesado Com três Castelos Vai fazer Os eletriplumados Dos maias Para fazer Galera Ali o avanço Tem que ter cuidado Os mangodais Do jogador Pocket Chamada DCL Vão fazendo Ali a sua Função Os cavalheiros Do Goku Vão tentando Fazer Aqui o avanço Paladinos Que vão Se convertendo Aqui também Para os Brasileiros Na sequência Frente aos Cavaleiros Chineses Aqui Da cor Amarela Ele tem Ali vários Camels Eles tem Uma dificuldade Maior Para trabalhar A rota De trade O time Chinês Ali Porque eles Precisam Resolver Isso aqui Galera Eles precisam Arrancar Todo Aquele Setor O time Brasileiro Também Vai ter Que se Organizar Melhor Ali Com Retirada Na parte De Rota De trade É um Jogo Complexo Equilibrado Muita Coisa Aqui Do jogador Jopri Ele é um Jogador Pesado Bem mais Na imperial Pessoal Frente Ao Time Brasileiro Vamos Aqui Aguardar O destralamento Vamos Conferir Aqui A linha Dos Paladinos Do Jogador Fire O mais Bem Ranqueado Na partida Até o momento Já Começa Ali O Brasil Tem A parte De Espanhóis Que é Uma vantagem Rende Mais 30% De Retrading No Geral Mais E mais Cavalos Aqui No sistema Superior Para O jogador Que vai Espalhando Por toda A base Ele tem Que focar Justamente Aqui Contra Os Mangodais Do time Adversário Dos Chinês Galera Impressionante Que agora Para você Combater Mangodais Você tem Que soltar Paladinos E aqui A gente vai Conferindo Agora os Paladinos Ali Por parte Dos Espanhóis Aqui Agora A retirada Dos Castelos Do Alive No Setor Da Esquerda Elites Esplumados Ali Do Alive Logicamente Que o Team Vai Recuperar Com Paladinos No Time Chinês Para Recuperar Galera O Objetivo Desse Ataque Desse Mangodais É Buscar Justamente Ali O Trade Do Time Brasileiro Lá Em cima A gente Já Começa A Conferir Agora A Trade Do Time Chinês Tentando Se Organizar Na Saída Vai Tendo Problema Que o Brasileiro Rio Te Frente Ao Time Adversário Dos Chineses A gente Vai Aqui Agora Conferindo Terceira Parte Galera Do Record Game Como eu Comentava Dividido Em Três Partes Pelo Que Me Parece Pelo Chat Ali Houve Uma Queda De Alguns Jogadores A Dificuldade Ali Frente aos Mangodais Do Jogador Adversário Da Cor 5 Galera Ali Os Paladinos Vão Fazendo A função Para Fechar Aquele Setor Avançado Para Não Ter Problema Vamos Comprir Os Paladas Ali Vai Ter Que Mandar Mais Paladinos O Brasileiro Par Galera Impressionante Como É Chato Jb3 Do Time Brasileiro Frente Ao Time Adversário Do Outro Lado A Coisa Vai Acontecendo Jogo Equilibrado Vamos Conferir Se o Brasileiro Hilt Começa A Fazer A Sua Recuperação Estratégica Olha Os Mangodais Do CL Galera Pegando Ali E Dando Dole Cabeça Para O Time Brasileiro O Jogador Adversário Dos Mongóis Ele Não Tem Ali Ele Vai Enviando O Que O Jogador Adversário Dos Mongóis Vai Fazendo Lá Embaixo Pessoal Já Vai Chegando Aqui Agora Ali A Questão Dos Paladinos Vai Chegando Os Plumados O Jogador Adversário Que Tem Que Lidar Contra Todo O Ataque Do Time Brasileiro É O Bate Volta Os Mangodais São Um Terror Para Caçar Galera A Questão De Trading Por Enquanto O Brasil Vai Perdendo Toda Trade Por Causa Daqueles Mangodais Não Tem Conversa Olhem Só Onde Vai Se Meter O Jogador Adversário Não Teve Deve Que Dele O Mercado Muito Chato Galera O Jogador CL Que Inclusive Vira Para o Time Chinês Em Função Desses Mangodais Aqui Na Questão De Trading O Time Brasileiro Vai Ter Que Se Recuperar Fechar Aqui Todo Se Sistema A Sua Pontuação Na Partida Muito Parelha Por Enquanto Agora Meio Travado O Jogo 50 Minutos De Partida Muita Dificuldade Mais E Mães Mangodais Que Não Param De Chegar Na Base Do Time Adversário Tem Que Começar Aqui Murar Camuflar Me Tem Um Castelo Ali Para Lidar Contra Estas Unidades Houve Uma Pausa Ali No Chat Continua Aqueles Chatos Mangodais Ali Fazer Todo O Seu Sistema De Ataque O Jogador Sério Utilizando A Favor Tudo Que Pode Frente Aos Brasileiros A gente Vai Compreendo Agora O Jogador Adversário Que Finalmente É Contolado No Seu Ataque Vai Que Agora O Time Brasileiro Avançando Tentando A Sua Segunda Vitória Contra O Brasil China B A Formação A Do Brasil Vai Por Enquanto Aqui O Jogador Soltando Três Mercados O Brasil Tem Iniciativa De Ataque Frente Ao Time Adversário O Hilt Começa A Se Impor Na Partida O Jogador Da Civilização Dos Mongóis O Jogador Goku Também Vai Fazendo Uma Bela Partida Vão Pressionando Aqui A Parte De Trade Do Time Chinês Na Parte Exterior Esquerda A Equipe Brasileira No Torneio Copa Das Nações Vai Soltando Aqui Vários Esquires O Jofre Vários Torres Bombard Dos Chineses Aqui Vai O Time Brasileiro Fazendo Pressão Do Outro Lado Também Ali A Coisa Mais Pesada O Alive Vai Fazendo Uma Bela Partida De Ponta De Maia Segurando Tudo Que Pode A gente Vai Cumprindo Agora Um Slig Para A auxiliar O Ano Passado Fazia Isso Daí Na Equipe Do Taric Sempre O Titular Jogador Hilt A Tiver Que Conferindo Agora Todo O Ataque Vão Tentar Que Definir A Conta Na Esquerda Do Time Chinês Ali Que É A Tomada Da Parte De Trade Do Outro Lado É Mais Difícil É Mais Equilibrado Unos E Mangodais Vão Se Gladiando Paladinos E Plumados Do Outro Na Esquerda A A Começa A Fazer A Conferência De Ataque Como É Que Vai Funcionando Contra O Jofre O Jofre Variando Mais Um Castelo Defensivo O Brasileiro Hilt Vai Avançando Tentando Detonar Com Todo O Sistema Econômico Do Time Chinês O Brasileiro Poderia Avançar Esses Mangodais Aqui Pra Perigo Pro Time Brasileiro Olha só Situação Muita Força Da Equipe Chinesa Muita Dificuldade Vamos Analisar Que Agora A Tentativa De Controlar Toda A Parte De Trade Do Time Chinês Paralisando Olha aí Pessoal A rota De Trade O Jogador Hilt Aqui Consegue A Equipe Chinesa Vai Ter Que Encurtar As Trades Não Tem O Que Fazer Eles Galera 2x2 Brasil A China B Se Enfrentam Com o placar De 2x2 O Brasil Com a live Na sua formação Bota As cartas Na manga Pra cima Do time Chinês Então é isso aí Se você gostou do vídeo Comenta e Deu like Até a próxima Tchau Tchau